Ai, acho que eu não consegui furar em pé não, é verdade, eu tô tremendo Não dá pra tu furar em pé, deitado não, só em pé mesmo Ai meu Deus Vai ser rápido, cara Mexe mais não, tá? Calma que eu morri, eu rio Vai Mexe não, tá? Tá furado já Vou botar a bola em que acabou Viu? Tá furado já